Ok, então explique-me lá aqui o conceito do Maria Café. Sim, o objetivo da cafeteria dentro do centro empresarial é para além de servir os escritórios, ter também, estar também aberto ao público, temos como objetivo ter um conceito com uma alimentação mais saudável, embora tenhamos também tudo o que é de lindos e característico no público da região, temos as napas sempre, graças que não são produzidas, claro, tudo o resto é produzido aqui, temos um outro chocolate que é um bocado, todas as pessoas que trabalham aqui nos escritórios pedem para eu deixar de fazer, mas depois temos também esta parte das granolas, dos sumos naturais todos os dias, todos os dias temos o diferente, temos para um de alfarroa, para um de sementes, para um cústico e depois ao almoço temos saladas, wraps, tostas e agora começamos por ter uma alternativa quente, porque sentimos necessidade de ir fazer, não comida típica, porque não conseguimos produzir isso, mas tipo uns folhados, uns couscous, umas massas, coisas mais fáceis, mas que dão mais susto, que dão mais susto, depois suporta as pessoas para conseguir, para ter a melhor respira, temos também café americano, café normal, chá gelado, liminada, não sei o que temos mais, quer dizer, pois tudo o que é que uma cafetaria normal acaba por ter, gostamos de ter, sendo que o nosso objetivo é ter esta pretende mais salada. Ok, agora faço aqui um convite ao pessoal para vos visitar. Visíquem-vos, que vão gostar com certeza, todas as pessoas que nos visitam ficam satisfeitas e voltam. Por acaso é interessante, todos vão entrando entre alguns estrangeiros, algum fim de semana, e os que vêm cá, no primeiro dia que estão no Porto, voltam para os dias, tudo o que faz o almoço aqui, porque eu fico admirando-se, não é? Eu fico admirando-se, não é? Que eu estive a dizer que os comerciais são meio baratos. Pois. É uma parte que é positiva, não é? Porque aqui à volta sente-se, não nestes mais típicos, mas tudo o que tem-se um ar mais a manjadinho, sente-se que os preços estão muito afetacionados. E nós aqui também, para alentarmos dentro, no sítio em que as pessoas estão a trabalhar, e temos a preços com causa, obviamente. Mas também não era esse o objetivo, é que as pessoas voltam. Não faço assim, isto não passa a dar mal. Bom, se sinto em casa, basicamente.